Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu famoso Nicolas, o nosso supervisor de obra? É o supervisor de uma primeira obra de SteelFrame, é isso mesmo? Exatamente. Então vem cá, você que construiu com SteelFrame, dica, tenha um supervisor para ajudar a ler os projetos, acompanhar, ver a equipe, tratar diretamente com o cliente, né? É isso aí, fazer todo esse meio de campo. Conta o seu trabalho, o que você está fazendo aqui? Conta pra gente. Estou fazendo todo o gerenciamento aqui, acompanhando, fazendo esse meio de campo, né, entre o pessoal do Steel, com o cliente, tendo contato diretamente com o arquiteto, conferindo tudo se está ok. Então você é aquele meio de campo. Exatamente. Pra não dar stress entre ninguém. Exatamente, o cliente me contratou e falou, ó, eu não quero dor de cabeça, a minha dor de cabeça é sua. E eu estou tendo essa questão, vamos lá, né? Ai, você viu, né? Cara, por isso que é bom, posso te falar? E eu vejo muito cliente final que não contrata alguém pra gerir, você sabia? Já aconteceu bastante, cliente que não quis contratar gente, aí chegou no final, deu um monte de problema, e já falou, putz, devia ter contratado, aí contratou só pra uma parte final, e aí... E como é que está sendo a experiência pra vocês trabalhar com SteelFrame pela primeira vez? Ótimo. Ótimo por quê? Vamos trabalhar um pouco mais, explica, o que que tem de diferente, assim? É muito mais rápido, é muito mais limpo, é muito mais dinâmico, é muito melhor do que trabalhar com uma alvenaria comum, né? Eu acho que é alguma... É outra agilidade, né? É, agilidade, eu vejo que é um negócio mais do futuro, digamos assim, né? Eu fui recentemente pra fora do país, e lá nos Estados Unidos é utilizado muito isso. É muito, né? Muito, porque é muito mais rápido, muito mais barato no final das contas, então... No final das contas, né? A gente consultando amigos que já trabalharam com isso, pra saber exatamente como... Ai, mas você tem amigos já que trabalham com Steel? Sim, sim, tem amigos que trabalham com Steel já... É legal pra caramba. Ai, como eu nunca tinha mexido antes, né? E sempre que esteja essa experiência, então a gente conseguiu convencer o cliente. Aham. E aí tá dando... Você trabalhou nesse processo aí de convencimento? Exatamente. Então tá sendo bom pra ele, ele tá gostando, a gente também tá gostando muito, tá aprendendo também, então tá sendo ótimo. Ah, então vem cá, vamos fazer um negócio? Eu vou botar ele pra apresentar a obra, o que que ele achou interessante e diferente, hein? Me apresenta aí, o que que você tá vendo de bacana? Bom, o que eu já falei, da parte da agilidade, né? Aham. Isso tudo aqui, que vocês estão vendo aqui, foi feito praticamente em 3, 4 dias. É mesmo? Então, é, a gente tava meio receoso no começo, pensando no pessoal, mas vamos começar, vamos começar. Não, calma, calma que vai dar certo. A hora que começou, 3, 4 dias a gente já tem praticamente, na parte de baixo do primeiro pavimento, 80% pronto. Faltam algumas coisinhas só aqui em cima. E vai ter dois andares, né? Vão ter dois andares, lá em cima a gente vai ter uma piscina, o que eu achei legal foi a parte do reforço que tem ali, que o pessoal fez todo um cálculo estrutural pra ter um reforço pra piscina, hidromassagem, então... E o steel frame deu sozinho, né? Deu sozinho. Isso é bacana, né? Isso é bacana. E aí, vamos aguentar, né, o peso da própria laje, o peso de tudo isso, vamos ter churrasqueira, então, ou seja, é uma área que vai ter convívio de pessoas também aqui em cima, então vai ter muito peso. Vai ter muito peso? E aí, você vê que uma estruturinha daquela lá, modo de falar estruturinha, né? Mas uma estruturinha daquela lá vai aguentar tudo isso. Vai aguentar tudo isso. Então, ó, aqui pra cá é uma casa, né? É uma residência. Isso, isso. E o segundo andar vai ser uma área aberta? Vai ser uma área aberta. Com piscina, churrasqueira, hidromassagem, uma lavanderiazinha também. Bacana, bacana. Uma área de convivência do cliente com os amigos, né? Entendi. E a estrutura é toda parafusada? Exatamente. Toda parafusada. E você tá sentindo ela ficar firme? Você acha que com o restante da estrutura vai ficar mais firme? Eu tô sentindo ela bem firme, viu? Eu tô sentindo ela bem firme. Mesmo sendo parafusada? Exatamente. É o que me surpreendeu. Eu achei que ela ia ficar até menos, mas a hora que você começa a travar todas as paredes, você balança. Ela não balança. Ela não se mexe. E qual era o seu maior medo, assim, quando falaram assim, pô, vamos fazer uma obra de steel frame e fechou? Uma coisa é você querer, né? Outra coisa é você conseguir. Depois que conseguiu, qual era o seu maior medo, assim? Ah, era justamente essa falta de experiência de... Porque como é, ainda é uma coisa nova aqui no Brasil. Aham. Infelizmente, né? Poucas pessoas optam por esse processo, né? Então, é mais essa falta de conhecimento e achar que não ia ficar... Principalmente essa parte da estrutura. Vai ficar frágil, vai ser frágil. Ah, por quê? Porque são uns ferrinhos, é drywall. É muito resistente. É muito resistente. É muito resistente. E é muito mais limpo, né? Enfim, é bem melhor que eu venaria comum. Muito mais limpo. Vamos olhando aqui, vamos olhando. Essa frente aqui é o quê? Aqui é a sala. Isso, aqui vamos ter a sala. Aham. Que a sala ali vai ser o sofá com a TV. A gente vai ter que colocar ainda no meio da estrutura os travamentos de madeira. Ah, vamos botar os travamentos de madeira. É, pra suportar TV, móveis também, né? E aqui pra frente é o corredor. Corredor pra dar acesso aos quartos. Ó, então vamos lá, gente. Ó a estrelista aqui no chão, viu? Vai vendo. Então aqui é corredor e aqui... Pra cá o quê? Quarto? Banheiro. Show. Um banheiro, dois quartos, esse corredor. Então aqui é um quarto. Outro quarto direito. Outro quarto aqui. E aqui no final, o quê que é isso aqui? Aí vamos ter a suíte do casal, né? Ah, aqui é uma suíte. Isso. Aí à esquerda, o banheiro deles, vai ter uma banheira. Uau, top! Né? Aí na frente a gente tem um closet. Um closet. Show. Que é tudo que a mulher adora, né? Ah! Gente, mas o closet tá enorme, olha! Cabe... Gente! Cabe tudo aí. Eles vão estocar roupa ou cadáver, não é possível. Aí aqui a gente tem o quarto, né? Do casal. Suíte principal dele. Que aí vai ter essa varanda aqui pra fora. Exatamente. E aqui em cima, naquele buraco ali, onde vai ter a escada, vai dar acesso ao segundo pavimento. Bacana. Agora o steel frame é simples, né? Mas não é super fácil. É. Ele é meio que uma... É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Então você tem que ser bem organizado. Eu falei pro menino. Tem que ter essa organização. Que é pra montar a peça no lugar certo, pra não dar retrabalho, né? Senão o que é pra ser rápido acaba sendo demorado por conta disso. Então esse cuidado com a organização é fundamental. Exatamente. Tudo que for montando vai separando no canto. Você vê que a gente tem marcações nas peças, né? O que que é o que, o que que junta onde, então... E apresenta aí, aproveita. Qual o nome da sua empresa, Nicolas? Inova Engenharia. Inova Engenharia. O pessoal te acha? Inova Engenharia, exatamente. Vai lá no Instagram e acha Inova Engenharia. Exatamente. Tá bom, galera? Já tem como achar o Nicolas, viu? Quer procurar um gestor pra sua obra de steel frame? Cara, já com sua primeira obra bonita. Organizada. Subiu em poucos dias. Impressionante. Então, ó, galera. Inova Engenharia. Presente aqui na Dama do Gesso. Segue a gente lá. Segue eles lá. Não deixe também de dar sua curtida no vídeo. Deixar aquele comentário. E vai lá nas redes da Dama também no Instagram. Vai. Vai que tu vai ter muita coisa, Nicolas. Você já tá me seguindo? Com certeza. Ah, então tá bom. Então tá perdoado, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.